Noite de segunda-feira, nós estamos aqui no pronto-socorro de Rio Branco, onde você vê imagens desse homem dando entrada aqui no PS. Segundo informações, ele foi vítima de disparos de arma de fogo na região do conjunto Bela Vista, onde, segundo as primeiras informações, dão conta de que o homem estaria ali em via pública e homens em uma motocicleta teriam passado e efetuado os disparos de arma de fogo. Pelo menos um desses disparos teriam acertado ele. Esse homem foi identificado como Jadson de Souza Santos, de 25 anos. Nós conversamos aqui com os profissionais da viatura 05 de suporte básico do SAMU. Eles informaram que o Jadson, na realidade, foi alvejado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo, sendo três na perna direita e um na perna esquerda. A gente até chegou a levantar mais informações a respeito de como esse fato teria sido. E o Jadson informou à equipe que ele estava sentado na frente de casa quando, de fato, homens em uma motocicleta passaram e efetuaram disparos, confirmando, assim, aquela primeira versão que nós havíamos passado nesta reportagem. Um dos disparos atingiu ali na altura do fêmur, ele teve uma fratura, tanto é que você acompanha, nessa entrada dele, ele estava com uma das pernas totalmente enfaixada. Agora, enfaixado, agora ele fica aqui à disposição dos profissionais do PS para passar pelos devidos procedimentos sobre esses ferimentos por arma de fogo. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta.